Quantos sonhos perdidos? Quantos sonhos foram colocados de lado? Quantas coisas que você já deixou de sonhar porque fala cara não é mais isso que eu quero. Muitas pessoas têm abandonado suas profissões, seus sonhos, seus ideais. Eu queria ser veterinário e o cara foi fazer administração. Eu queria ser médico e o cara foi ser advogado. Seja porque ou dá dinheiro ou porque foi uma imposição paterna e a gente acaba se afastando dos nossos sonhos, dos nossos ideais e os nossos sonhos vão morrendo e vão ficando pelo caminho. Jairo, quando estava chegando em casa, falaram para ele que a menina já estava morta. Mas ele continuou marchando. Ele confiou no Senhor. Ele sabia que Jesus poderia fazer algo diferente. E aí Jesus entra naquele quarto registrado em Marcos 5, a partir do verso 51. Enquanto todos choravam, Jesus devolve alegria àquela casa. Jesus então entra no quarto, entra com ele Pedro, Tiago e André. Jairo, a mãe e a menina. Jesus fala em aramaico, talitacume. Menina, levanta. E uma palavra de Jesus mudou a história da vida daquela menina e daquela família. Os amigos disseram que não tinha mais jeito. Os amigos disseram que a menina tinha morrido, mas Jesus estava presente. Porque muitas vezes os nossos sonhos terminam, mas quando estamos com Jesus, ele nos leva muito mais adiante. Só Jesus pode trazer vida ao sonho que já está morto. Quantas coisas ficaram pelo caminho sua. Jesus está disposto a ajudar você a recolher e restaurar a sua vida.